Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera, só quero avisar o seguinte, aqui é um vídeo bem rápido, primeiro de tudo, esse canal, esse vídeo aqui foi patrocinado por um novo canal no YouTube aí, que é um canal de cortes de podcast, se chama Flow Central dos Cortes, ele se chama Central dos Cortes na verdade, né, que eles botaram o Flow só pra poder, mano, tudo bem, eles me pagaram duas ruffles, já digo quanto foi o valor aqui, duas ruffles grandes, dá quase 20 contas, então isso aí é a parceria que eu consegui fechar, canal pequeno, então deixa o like aí, por favor, já se inscreve no canal dos caras, se inscreve aqui no meu canal também, mas vamos lá, o que interessa, o que interessa é o seguinte, galera, olha, acabou de sair o novo jogo grátis de hoje, Island Isolation, olha que maneiro, é um jogo, eu acho, se eu não me engano, esse jogo aqui é um AAA, cara, vamos pegar, né, com certeza, Island Isolation, você tem, ó, 23 horas pra você poder ir lá e fazer o download, cara, vai, aí você fala, Ah, padrão, eu não tenho PC, não faz mal, cara, cria a conta na Epic Games, vai no Epic Store pelo site e baixa pra sua biblioteca, depois você vai, quando você tiver um computador bom que rode, você joga, mas vai pegando esses jogos que eles dão a cada 15 dias e agora tá na promoção, vai até promoção, estão dando 15 jogos gratuitos, cara, vai até janeiro, então não esquece, corre lá, faz a sua conta, baixa na sua biblioteca, Island Isolation, cara, foi um jogaço esse jogo aqui, galera gostou muito, bombou, ó, descubra o verdadeiro significado do medo em Island Isolation, um jogo de horror de sobrevivência ambientado em uma atmosfera de medo constante e perigo mortal. Ele é meio baseado no Alien, o oitavo passageiro, sabe qual é? É mais ou menos isso daí, ó, gratuito, gratuito, beleza? Bom, essa foi a dica de hoje, mas você só tem 24 horas, faz assim, olha, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com os amigos, manda o link pra galera do WhatsApp aí, manda o link pra galera do colégio, manda o link no grupo do WhatsApp também e compartilha no Twitter, beleza? Bom, não esquece de me seguir lá no Instagram, eu tô sempre mandando uns videozinhos lá, tô fazendo uns stories bem legais, dando algumas dicas de jogos grátis nesse final do ano e também falando de lançamentos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de me seguir nas redes sociais. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho